Obrigado. 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 O que é isso? porque e não não é é é é é Mas vamos lá. Obrigado. 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 É isso aí, eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Você sabe a pena quando você tem um ponto de ver eles tentam ver eles. Primeiro, você vê que eles têm um ponto de ver que eles que acham que é isso mesmo e as pessoas que estão aqui. Eles têm um ponto de ver que eles voam ver eles não contre eles. Mas isso vai ser feito certo, você tem? Você viu isso? Você viu isso que ele tem sido feito antes. Você vê que ele está feito certo? Vocês são feito certo? Você tem estado feito certo? Não, não. Que é isso? Agora Então, estamos fazendo o meu local a manuel de portão e cria a manuel, e aí eu utilizo RGP. Então o mundo pode fazer notar as pessoas. Então é chamada de rebueno-v эти pessoas. Você pode vir aqui do PayPal e aí, você pode me ajudar para fazer RGP. Você vai trabalhar em local, então você vai trabalhar em local. Você vai yelling, então você vai ter que assistir em local. Não tem nada. É que não se preocupe. Não, 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 não. é possível vomificar, podemos criear e cl mitt. O conjunto pothas precissolado por rotos. Nós podemos colarmos para cir совершенно com o conjunto contacter, como o conjunto colovich, pole para escolar, caso da regardada OK. o 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 Obrigado. 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 Se você quiser irá fazer isso, você quer dizer que você pode ir atrás. Esse é assim que você vê. Se você faz um drama, um simpanic membranes. Porque o simpanic membranes, antes do que você está a silicone. A particularidade é você, você pode ir ao mesmo, mas os que você pudesse. Simpanic membranes, AJG. Hoje do que você se chama, assim? Você não quer dizer assim, não? Você não quer dizer que você não quer dizer que você está a sua vida. O que você está a sua vida? Não, não, não. Então depois dá uma lista no black screen para outro lado, E aquelas coisas que estão missam? Quando eu DE givenijo eu. Então elas tinham tudo a relaxado. Eu não chamo de dressa pela biblicalidade, mas não faz isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto